Olá cheirosos, bora de vídeo novo e o vídeo de hoje vou comentar aqui com vocês os perfumes que eu tenho aqui em casa que são nacionais que lembram importados e quais são esses importados que eles lembram, tá? Tenho certeza que muitos de vocês aí conhecem essas fragrâncias aqui, vão saber do que eu tô falando mas vou aproveitar pra falar um pouco minhas considerações, o que eu acho de mais parecido entre eles, então espero muito que vocês curtam aí esse vídeo me deixem aí nos comentários também, perfumes que vocês se lembram, nacionais, que lembram importados, que vocês acham que vale a pena conhecer deixa aí pra mim que eu vou adorar saber, ok? O Instagram tá sempre aqui embaixo, vão lá me seguir, arroba até a experimenta é o oficial por lá falamos todos os dias sobre perfumes, tá gente? Então olha só, selecionei aqui, deu na verdade 11 perfumes aqui, então deu bastante perfume todos eles eu acho que tem sim uma semelhança com esses importados que eu vou citar pra vocês, são perfumes que alguns importados eu tenho aqui outros eu já tive, eu já tive oportunidade de testar também, tá? Então vamos comentando aí vou começar falando com o que foi lançamento há pouco tempo, deixa eu abrir a almofada aqui atrás, que tá toda amassada, zoneada aqui, ó tô quase sentando em cima dela, deixa ela assim de um ladinho, não sei se verem direito, mas deixa ela aí então olha só, vou começar falando do Luna Absoluta, esse daqui foi lançado agora no último ano, né? Em 2020 e o Luna Absoluta pra mim, muita gente comparou ele ao Tressor Lanui, né? Que eu concordo, também acho parecido mas pra mim ele é muito mais parecido com o Miss Dior Absoluta, ele Blooming Miss Dior Absoluta, ele Blooming, eu tenho ele hoje aqui em casa, é um dos perfumes que eu mais gosto da linha Miss Dior eu só acabo usando ele pouco, porque ele tem um adocicado um pouco mais presente, então eu gosto de usar ele mais no período de outono, inverno então eu uso menos, tá? Mas o Luna Absoluta, principalmente a saída dele eu achei muito parecida com a do Miss Dior ó, logo aqui eu já lembro do Miss Dior e aí depois disso, né? O fundo deles fica um pouco mais diferente, enquanto que esse daqui vai pra um lado meio amargo, de chocolate, algo assim o Miss Dior permanece ali com aquela mesma vibe, daquela saída frutadinha, levemente fresca, com um certo ardidinho, tá? mas são perfumes que super se parecem e eu amei essa versão aqui do Luna Absoluta que foi lançada pela Natura um dos meus queridinhos temos sempre cupom de desconto no espaço da Natura, deixo pra vocês aí no box de informações, todos os vídeos eu tô colocando, tá? e acessem a aba comunidade que eu sempre coloco lá pra vocês as ofertas do dia prestigiem lá o espaço que é lá que eu compro os perfumes pra poder trazer a resenha pra vocês, tá gente? o próximo é um perfume da GQT, que foi uma descoberta super recente minha, mas já é querido de muita gente que é o Ana Furtado e esse daqui, ele realmente é muito parecido com o Miss Dior Cherie, que é um perfume que já não tem mais Miss Dior Cherie, super gostoso, um perfume fácil de agradar ele tem um leve adocicado de fundo, o patchouli dele praticamente não aparece um perfume levemente fresco, levemente doce, então ele tá ali no meio uma fragrância que costuma agradar muita gente, um perfume que dá pra usar no dia a dia que dá pra usar pra trabalhar e eu acho que essa versão aqui, o Ana Furtado da GQT, tá super redondinho tenho usado pouco ele também, quero começar a usar mais mas pouco que eu usei dele, ele já deu uma boa fixada na minha pele já deu uma boa chamadinha de atenção e por ser um perfume mais em conta, gente, vale super o próximo é um perfume que nem todo mundo acha parecido, né? o Florata Rose do Boticário, que é o meu Florata favorito, é esse daqui o meu frasco é o menorzinho e eu acho que ele sim, ele se parece com o Forever and Ever da Dior eles não são idênticos, claro dá pra ter os dois? Dá, tanto que eu tenho os dois eu tenho o Forever e tenho ele quando eu quero um perfume levemente mais fresco, né? com uma rosa um pouco mais aparente eu vou pra esse daqui quando eu quero aquele floral cor de rosa mais cheirinho de princesa, mais delicado eu vou pro Forever mas no fundo, no fundo eles têm uma saída parecida eles têm mais ou menos a mesma vibe de fragrância, né? então eu acho que dá sim pra quem gosta de um, com certeza vai gostar do outro, tá? mas não acho que eles se substituem que nem esse daqui, ó quem ama o Miss Gior Cherie tá sem ele, tá órfão vai nesse aqui que tá super ok agora o Forever e o Florata são perfumes que dá pra ter os dois apesar de eu achar que os dois se parecem sim, tá? próximo é uma descoberta recente gente, que delícia de perfume e esse daqui é a Ciclo que me mandou que é o Kiss e eu amei essa fragrância aqui eu fiz vídeo já pra vocês, né? dos recebidos lá da Ciclo e lá eu comentei com vocês a respeito das fragrâncias essa foi a minha favorita e sim, acho ele parecido sim com o Carolina Herrera com o Good Girl de Carolina Herrera sendo que esse daqui eu achei mais usável, tá gente? ele tem uma saída frutada diferente da saída do Good Girl eles ficam parecidos depois mas esse daqui ele é mais usável para o dia a dia o Good Girl é um perfume que eu prefiro usar à noite que eu prefiro usar pra sair que eu prefiro usar em encontros mais diferentes assim, não tanto no dia a dia já esse daqui é um perfume que eu já consigo usar no dia a dia e depois ele traz aquele abaunilhado maravilhoso do Good Girl e ele tem uma fixação maravilhosa ele já sai com muita fragrância o frasco é lindo então esse perfume aqui, gente Ciclo é uma marca que tá super de parabéns aí com as inovações que traz de fragrância e esse daqui foi realmente o meu queridinho dos que eu recebi, tá? então fica a dica aí pra vocês próximo, né? um classicão nacional todo mundo, né? comenta sobre ele que é o Make Me Fever da Marrogani o Gold, né? Make Me Fever Gold esse aqui eu também recebi da Marrogani, né? foi presente de Natal tem vídeo aí sobre ele e esse daqui sim lembra muito o Cloé de Parfum muito quem curte o Cloé vai gostar dele ele é levemente mais esverdeado que o Cloé um pouquinho mas ele fixa muito bem ele exala muito bem ele é, pra mim ele é uma das melhores fragrâncias realmente que Marrogani criou porque ele tem um andamento muito maravilhoso além de eles parecerem muito realmente com o Cloé, tá? então vale testar na pele vale conhecer quem ama Cloé também vale conhecer então fica a dica desse daqui também o outro da Marrogani já pegando o gancho aí pra vocês é o Uma Tarde na Toscana que eu também já fiz resenha dele aí pra vocês esse daqui vai na vibe de Narciso Rodrigues na versão Gold Parfum porém aqui ele tem pera ele tem umas notas diferentes né? do Narciso Rodrigues de saída então ele é mais fresco que Narciso Rodrigues tá gente? mais leve também tem uma fixação menor? tem não fixa é um perfume que você vai ter que reaplicar tá? mas na minha pele ele é super ok o almiscar dele é aparecido o floral de fundo também é aparecido então ele é um querido realmente esse daqui é um tipo de perfume ideal pra usar nesse calor que tá fazendo agora e eu acho que ele substitui super bem sim Narciso Rodrigues tá gente? quem curte Narciso se joga nesse daqui porque vai gostar e além do que ele é um perfume muito elegante também próximo agora eu vou falar um pouquinho de Natura tenho três de Natura pra falar pra vocês aqui um recente que eu fiz resenha é o Ilia na versão tradicional e como eu gosto dessa fragrância gente essa fragrância aqui também quando eu pego ele pra usar eu quero usar ele todo dia ele tem um cheirinho de sabonete maravilhoso de saída e depois ele fica muito parecido com o Viva La Juice Viva La Juice é um perfume caro lindo minha filha tem ele aqui que inclusive quem acompanhou a gente aí viu que foi presente que ela pediu de Natal então eu já comparei os dois o Viva La Juice é mais potente é um pouco mais doce um pouquinho mais atalcado do que esse daqui mas eles ficam com o DNA parecido depois de umas horinhas assim depois de quase uma horinha vai talvez até um pouco menos que isso eles ficam sim um pouco parecidos tá esse daqui é mais fresco mais leve talvez seja até mais fácil de agradar do que o Viva porque o Viva é mais marcante né e esse daqui é um perfume que dá pra usar no calor dá pra ai gente ele é maravilhoso tá gente esse Ilia aqui eu realmente gosto muito e o dos Ilias tá faltando eu falar pra vocês do Ilias secreto que foi o último que chegou aqui pra mim que eu ainda não fiz resenha dele e quero fazer gente porque ele é muito maravilhoso também mas esse daqui é o meu querido ainda tá eu fico ali brigando entre ele e o secreto que são os melhores assim pra mim mas esse aqui é maravilhoso o próximo da Natura é o Essencial Oude e esse daqui é aquele perfume amo e odeio né e eu no meu caso eu amo e o Essencial Oude me lembra muito 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 o Jo Malone Velvet Rose Oude vou ver se eu vou deixando esses frascos aí pra vocês tá e o Velvet Rose Oude é um perfume já de uma marca de nicho da linha Intense que é uma linha mais cara mas pra mim eles vão muito na mesma vibe são idênticos? não não são idênticos aqui tem um jasmin aparecido que lá não tem lá é mais a rosa mesmo e mais aquele Oude que tem lá que é aquele Oude mais úmido né aqui também tem esse Oude bem úmido mas não é tão floral quanto lá e os dois são super compartilháveis mas eles seguem uma vibe muito parecida quem gosta de um vai gostar do outro se você conhece o Essencial Oude se você curte o Essencial Oude é muito provável que você vai curtir o Velvet Rose Oude de Jo Malone são duas fragrâncias assim pra mim que eu acho que tem uma construção belíssima perfumes que eu prefiro usar em climas de inverno em climas de outono ideais pro frio no frio ele dá vontade de usar porque eles dão aquela aquecida com aquela rosa presente sabe sou realmente muito apaixonada nessas duas construções aqui e um me lembra bastante o outro sim tá então também mais um aí queridinho da Natura e o último da Natura aqui desse vídeo é o Essencial Elixir que apesar de eu achar que essa versão nova dele não vem tão idêntica quanto era a outra ele continua lembrando o La Panthère de Cartier que é um baita de um perfumão esse perfume aqui ele tem um verde de fundo que lembra muito o Chipre lá o Chiquérrimo é La Panthère aqui ele tem uma nuance um pouquinho mais frutada ele tem uma flor de minguinha um pouquinho diferente aqui também mas depois que ele seca na pele ele tem sim aquele fundo assim marcante potente elegante esverdeado igual tem lá no La Panthère já tive La Panthère já tive a versão Leger ou de Toilette também que é a minha favorita então acho que ele vai nessa vibe sim também quem curte um muito provável vai curtir o outro e os dois últimos que eu tenho pra falar pra vocês um é da Avon e o outro é do Boticário e da Avon meu querido por Blanca né tradicional que já tem resenha aí pra vocês e ele vai muito na vibe de Noa da Cacharril muitas pessoas já comentaram sobre o Búlgari também o Omnia Cristaline acho também que ele se parece mas ele se parece mais com o Noa do que com o Omnia Cristaline tanto que eu já li sobre isso de que a Avon até se inspirou mesmo no Noa quando lançou ele esse perfume aqui ele tem frésia ele tem hortelã ele tem uma saída muito gostosa muito refrescante ele tem Vitória Regia que é uma flor mais aquática tem almíscar também então ele é um perfume bem branquinho desse jeitinho que tá aqui tá eu tenho um decant aqui do Noa e realmente acho os dois bem parecidos bem agradáveis com diferença de que o Noa tem né a nota lá de coentro e aí tem muita gente que fica receosa com coentro mas não gente não dá nem pra sentir direito esse coentro é mais pra dar um frescor mesmo então os dois assim tão bem ali redondinhos na mesma vibe e o último né não menos importante é o meu querido Golden Gardenia gente e o Golden Gardenia do Boticário pra mim ele vai na vibe de Lanterdy não é idêntico tá o Lanterdy ele tem uma outra proposta de chamada de atenção é um perfume mais noturno é um perfume mais marcante mas esse daqui já é um pouco mais cremoso e um pouco mais leve também tá esse daqui o Golden Gardenia ele segue a mesma proposta por ser o floral branco com o fundo cremoso um perfume que eu amo esse daqui mas que eu também só consigo usar com um clima mais ameno agora no calor já não vola mas ele tem uma fixação maravilhosa uma projeção maravilhosa pra mim é um dos melhores assim que o Boticário tem tanto que ele foi eleito meu queridinho aí do ano de 2020 né da marca o Boticário que realmente esse perfume aqui ele tá muito louvável assim tá muito linda a criação perfeita dele a construção perfeita dele tá então é isso galera essa foi a minha dica dos 11 perfumes nacionais aqui que eu acho que lembram importados quais que lembram que eu acho parecidos neles espero muito que vocês tenham curtido aí esse vídeo quem curtiu o vídeo aí pra mim deixa de dar aquele like um super beijo até os próximos tchau tchau